Festa Brasileira em Copenhague, o Rio de Janeiro foi escolhido como sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O Brasil derrotou Madrid por 66 a 32 votos na rodada final. Chicago e Tóquio foram eliminadas bem no começo da disputa. A delegação brasileira, encabeçada pelo presidente Lula, festejou e muito o resultado. Rio de Janeiro comemora a vitória na praia de Copacabana. Esta é a primeira vez na história que os Jogos Olímpicos serão realizados na América do Sul. De acordo com especialistas, a realização do PAN, que foi considerado pela Organização Desportiva Pan-Americana como o melhor da história, foi o fator determinante para que o Rio de Janeiro derrotasse as outras concorrentes. Até a cerimônia de abertura faltam 2.400 dias. Enquanto isso, a festa brasileira continua e o coração aguarda com ansiedade o maior evento do esporte mundial. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil.